Olá pessoal, estamos de volta. Boa tarde, Delvani, Edilene, Pedro. Um grande abraço. Boa tarde, meu amigo Victor Santos, Márcio Santos, Angelita Gomes, Pimenteiras. Gente, Gabriel Santos, Guilherme Nascimento, boa tarde a cada um de vocês. São Félix do Piauí. Olhe, professora Deuzelane, boa tarde a nossa diretora de imagens, Janaína Cauã. Gente, é o seguinte, em Vitavares, boa tarde, meu amigo Eric, Pedro Wilson, Márcio, Sara, é sempre bom aprendermos algo novo todos os dias. Paulo Vitor, olhem, o assunto que iremos começar hoje é um assunto atual, assunto atual. Quero chamar a sua atenção. Sociologia é uma ciência. Então, meu filho, então, minha filha, leve a sério. Leve a sério. Eu sei que vocês levam. Deixa eu mostrar a vocês qual é o assunto. Sociologia, sexo e gênero. Entre a construção e a desconstrução e a data de hoje. Gente, aqui não é ideologia de gênero. Isto não existe. Escola nenhuma. Escola nenhuma. Nenhuma escola irá ensinar você a ser gay, lésbica ou hétero. Isto não existe. Então, desde bobagem. Nós vamos estudar os conceitos. Você está entendendo, né? Não me venha com choro nela. Com conversinha. Não. Sociologia é uma ciência. E nós vamos estudar os conceitos. Este assunto cai nos vestibulares brasileiros. Tá? Leve a sério. Estude. Reflita. Reflita. Para que você possa analisar a sociedade em que vive. Tá? Então, preste atenção. Presta atenção. Então, é o seguinte. Nós atribuímos características específicas ao feminino e ao masculino. Não é? Não é? A questão é a seguinte. Aquele ser humano nasceu com uma torneirinha pendurada. Ah! Então, é sexo masculino. Aquele outro nasceu com uma genitália sem a torneirinha. Ah! Então, é sexo feminino. Vocês sabem. Vocês são adolescentes. Presta atenção. E vocês sabem que nós, pais, mães, a sociedade, atribui aquilo que é a característica. De gênero, nós atribuímos a partir do órgão genital. Ok? A filósofa francesa Simone de Beauvoir, ela diz que este destino anatômico, não pode explicar todos os comportamentos associados a esses dois sexos. Ok? Aqui, ó. E o menino, ó. Aí nasceu com uma torneirinha lá, né? Torneirinha. Ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Ninguém nasce menino ou menina. Ninguém. Ninguém nasce menino ou menina. Ninguém. Ninguém. Ninguém nasce mas... Macho, ou fêmea, ser menino ou ser menina, isso é cultural. Não é biológico, não é biológico. Então, você sabia que em alguns idiomas, italiano, alemão, quando nasce uma criança, eles não perguntam, é menino, é menina, fica feio, fica feio. Em alguns idiomas, quando nasce um bebê, a pergunta não é, é menino ou menina, não é esta. Se você perguntar, eles ficam olhando para ti, porque é estranho. Então, em alguns idiomas, quando nasce um bebê, a pergunta é, é macho ou fêmea? Os italianos perguntam, é macho ou fêmea? Eles não perguntam, é menina ou menina? Não. O bebê nasce macho, o que é que a sociedade faz? Dá a ele uma cultura de menino. Roupas azuis, brinquedo, brinquedo de menino, cores de menino, linguagem de menino, carro, bola, revólver. É, para matar todo mundo. Então, ele recebe uma cultura de menino. Ele não nasceu menino, ele nasceu macho. A fêmea, a fêmea recebe cores de menina, rosa, roxa, brinquedos de menina, bonequinha, mamadeira, fogãozinho. Ela recebe uma cultura de menina. Linguagem de menina. Então, ninguém nasce menino ou menino, gente. Não tem aquela ministra que não sei de onde é? É uma pessoa aí qualquer que disse, menino azul, menina rosa. É uma ignorante. Você sabia que a cor azul já foi de menina? Sabia? Pois é, e aí? Gente, cor não é algo natural. Não é natural. Menino, tem que usar azul. Isso é cultural. Eu sou cristão católico. Todo respeito às outras religiões. Mas eu sou cristão católico. Não sei a professora Andresa se é católica ou é atea. E a professora Deuzelane. Rebelde. A professora Deuzelane é rebelde. Olha, valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Obrigado, professora Sheila. Obrigado, obrigado, obrigado. Um salve aí para a Paula. Paula Tejano. Tejano. Não, não. Não. Não leia, não leia. Tudo bem. É, já sei, já sei. Manda tirar, manda tirar. Manda tirar aí. Professora Sheila. Valéria Souza. Olha, Valéria. Eu não disse nomes. Viu, Valéria? Valéria, Valéria. Você está querendo jogar, não jogar. Ok? Eu não disse nome. Isso. Elimina aí. Volta para correr. Olha, então, então vamos lá. Eu sou cristão católico. Você sabia, você sabia que... Lá no século XIX, o manto de Nossa Senhora era azul. Um manto azul de Nossa Senhora. Pois é. Então, não existe essa coisa de menino. É azul e menino é rosa. Tá bom? Vamos lá. Vou avançar aqui. Então, é o seguinte. O ambiente cultural, o ambiente educacional, ele é responsável pela construção e imposição de padrões a meninos e meninas. tem algum problema o menino usar cor de rosa? Não. Não. Não, gente. Tem algum problema a menina usar cabelos curtos? Não. Claro que não. Ela vai deixar de ser menina? Não. Tem algum problema a menina jogar futebol? Não. Janaina, volta aqui para mim, por favor. Olhe. Presta atenção. Olhe para mim. Olhe para mim. assisti a aula do professor MacDowell e virei gay. Assisti a aula do professor MacDowell e virei lésbica. Gente, isso não existe. Está entendendo? Vamos tratar as coisas cientificamente. Sociologicamente. Tá? Então, vamos tratar com seriedade. Beleza? Venha comigo. Qual é a distinção entre sexo e gênero? Qual é a distinção? É a mesma coisa? Não. O sexo são os traços biológicos. são as genitárias de macho e de fêmea. Tá? Você pode nascer com a genitália masculina. não quer dizer que você será hétero. Você pode se tornar alguém da comunidade LGBTQI+. sexo é a genitália. Então, o sexo é a genitália. É o órgão sexual. São os traços biológicos. E nem sempre a pessoa se sente se sente identificada com o órgão sexual que ela traz. Nem sempre. E o que é gênero? são as construções às expectativas sociais sobre comportamentos femininos e masculinos. Né? Você nasceu com o órgão sexual masculino. Muito bem. A sociedade espera o que de você? Que você fale grosso, que você use calças, que você use cabelo curto, etc, etc, etc. Beleza? A identidade de gênero ela é formada por elementos culturais, pela sociedade, pela família, desde a infância. Um processo que vem da socialização. Então, adultos influenciam as crianças a adotar certos comportamentos e o uso do corpo. Por exemplo, cabelo curto para meninos e longo para meninas. Por exemplo, passividade para meninas, agressividade para meninos. Por exemplo, bonecas para meninas, carrinhos para meninos. masculinos. A questão é você nasceu assim. Masculino. Você nasceu assim. Questão é esta aqui. Você nasceu assim. Só que você se sente assim. E aí, vai fazer o quê? Ok? Gente, aqui uma questão. Uma questão. Vou dar quatro minutos, porque a questão é maior. As turmas da manhã erraram esta questão. Leia atentamente. Dois minutos neste slide. Dois minutos neste slide. Valendo na tela. Lá. Qual o problema daquele nome? Google. Aqui? Aqui? Vamos aqui em investimentos de Hylô. Andra no それ daqui? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Letra A Legenda Adriana Zanotto 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 Ser mulher Legenda Adriana Zanotto Falando Grosso Todo machão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto